E aí pessoal, que bonito esse final de tarde aqui, tô na prefeitura de Sorocaba, ó, tem um pato ali, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, coisa mais linda, ó Tava treinando aqui pro Mundial, daqui a pouco vocês vão ver meu vídeo, vou soltar meu vídeo aí no YouTube Dando um treino aqui Vou dar uma editadinha, mas na cena do Mundial mesmo eu não posso editar Ó que lindo esse cisne negro chocando, galera, se liga, ó Fazendo pose Vai ficar famoso esse cisne A hora que eu quero pegar ele de lado, ele vira de frente Top, né pessoal? Não consigo pegar de lado, ó, peguei de lado agora É nóis galera, deixa o seu like, se inscreva, comente, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui